Até o próximo dia 19 de maio, o Cicobi Crede Alto realiza a 11ª edição da ENEF, que é a Semana Nacional de Educação Financeira. Dael Vilela, gerente de Controles e Riscos do Cicobi Crede Alto, explicou o que é a ENEF e quais os produtos financeiros e as ações que a cooperativa possui. A Semana ENEF foi uma iniciativa do Fórum Brasileiro de Finanças e nesse Fórum Brasileiro de Finanças tem alguns organizadores, tais como o Banco Central, o CVM. E nesse fórum ficou definido que se criaria a Semana ENEF. E nessa Semana ENEF, o objetivo dela é difundir ações de educação financeira. Então, TI tem uma semana do ano, o Cicobi Crede Alto já faz parte desse programa, já tem um bom tempo. E durante toda essa semana a gente faz algumas ações voltadas para a educação financeira. Nós, especificamente, o Cicobi Crede Alto, temos algumas ações que eu costumo dizer que são ações de longo prazo, que visam dar a sustentabilidade, inclusive do empreendimento cooperativista, onde a gente faz ações que fomentam a educação financeira, mas sempre visando a sustentabilidade e o longo prazo dessas finanças, vamos assim dizer. Uma ação pontual, João Vida, que nós temos aqui, que é muito bacana, que é o COFEM. O COFEM é um projeto, um programa, que eu digo que é de sustentabilidade, de longo prazo, onde a gente faz cursos voltados para adolescentes e jovens, para que no futuro, dentre diversas outras coisas que eles podem fazer, inclusive participar do empreendimento cooperativista. Hoje, para você fazer investimentos, você sempre tem que visar o longo prazo. O longo prazo é de crucial importância. Nós, aqui na Credialto, a gente tem, falando de produtos de investimento, nós temos um produto financeiro que chama-se capital social ou conta capital. Conta capital ou capital social, nada mais é do que um investimento que você, enquanto dono do empreendimento, faz na sua cooperativa ou, se for o caso, uma empresa mercantil. Então, nós aqui na Credialto, nós temos a conta capital, onde o cooperado pode aportar recursos e ele consegue obter retornos de duas formas. O juros ao capital, que é a remuneração que o cooperado tem enquanto investidor do empreendimento, é uma correção monetária que se tem. Então, ano a ano, isso é definido pelo Conselho de Administração e pela Assembleia a respeito dessa remuneração. Uma outra forma de remuneração, de retorno desse investimento que nós temos também são as sobras, João Vítor. O cooperado, ele... O cooperado que é fiel à cooperativa, o cooperado que movimenta na cooperativa durante todo o ano, chega ao final do exercício, né? Quando a cooperativa dá um resultado positivo e, graças a Deus, a nossa cooperativa sempre tem conseguido atingir esse resultado, uma parte desse valor, de acordo com o que é definido na Assembleia, é retornado ao cooperado via integralização do capital social. Se você me permite, João Vítor, fazer uma abordagem aqui, vocês, ouvintes cooperados do Scope Credialto, nós estamos com uma campanha que se chama-se Capital Premiado. Essa campanha, João Vítor, eu brinco que, inclusive, eu nem gosto de ficar divulgando muito ela, não, porque eu, enquanto funcionário, posso participar dela. E nós, quando a gente integraliza na cooperativa, né? Durante essa campanha, R$ 200, você concorre a diversos prêmios, né? Então, por que eu digo que eu não gosto de fazer campanha para ela? Brincadeiras à parte. Porque é uma campanha, uma premiação que você concorre, que é literalmente de graça. Por que eu digo de graça, João Vítor? Porque você integraliza, você investe e, de acordo com o seu investimento, você ganha um cupom. Então, a cada R$ 200 que você integralizar na sua cooperativa, né? Aqui no Scope Credialto, você vai concorrer a diversos prêmios. Então, eu recomendo a todos os ouvintes, né? Que são cooperados aqui do Scope Credialto, que procure sua agência, procure o seu gerente e integralize o capital aqui conosco, que, além de ser bem rentabilizado, você ainda tem grandes chances de ganhar diversos prêmios aí. Bem, e além da educação financeira, a Semana ENEF deste ano tem como tema também a solidariedade ao povo gaúcho e o alerta contra os golpes. O Scope Credialto hoje, ele recomenda e apoia a população piuense, a população da região, que incentive, que doe alimentos, roupas para o outro clube de piuí. Então, o Scope Credialto já apoia e recomenda que todos os cooperados e a sociedade que podem, que contribua com o outro clube de piuí. Além disso, a gente tem o Instituto para Desenvolvimento Sustentável do Scope. Então, aquela pessoa que quer fazer um PIX, que talvez não tenha dificuldade, né? De levar o alimento até o ROTRI, ela tem condições de fazer doações via PIX. Pegando o gancho com essa pergunta, o João Vitor, nós temos um problema de fraudes que é o seguinte, várias pessoas, graças a Deus, no Scope Credialto ainda não tivemos problemas como esse, de sites, de pessoas que se passam por quem está intermediando a captação de recursos para remeter à população gaúcha, né? Então, a pessoa, quando ela for doar, quando ela for entrar num site para poder doar com o destino de chegar até o Rio Grande do Sul, é importante que ela verifique, João Vitor, a destinação do recurso. Então, quando você vai lá, insere a sua chave PIX, confirme se o favorecido é para quem realmente você quer enviar esse recurso. Então, a dica que nós podemos passar, principalmente, né? A nossa área que trabalha muito com isso, se é um boleto, na hora que você entra no aplicativo, verifica antes de digitar a senha se o destinatário do boleto é realmente para quem você quer enviar. O que acontece, João Vitor, tem alguns casos, no boleto vem o destinatário correto, porém, na hora que você imputa as informações dentro do sistema, você vai verificar que o destinatário do recurso não é verdadeiramente para quem você quer enviar. Então, fica aí esse nosso alerta, né? Bem, Dael Vilela deixou o convite para que empresas e cooperados possam conhecer mais sobre os serviços que são oferecidos pela cooperativa para a educação financeira. O Cicópica de Alta, eu citei apenas o COFEM, que é uma ação, né? Que a gente visa disseminar a educação financeira, mas o Cicópica de Alta está de portas abertas, a gente já faz esse trabalho, nós temos uma equipe aqui que faz esse trabalho, que algumas escolas, né? Solicitam, empresas inclusive, solicitam palestras sobre educação financeira, sobre educação cooperativista. Então, as escolas dos municípios onde o Cicópica de Alta está instalado, está inserido, fiquem à vontade também para nos solicitar. As nossas agências também estão, possuem, né, gerentes, atendentes com certificações para poder abordar sobre o tema finanças. Então, fica aqui o meu convite, né, a toda a comunidade como um todo, principalmente os nossos cooperados aqui do Cicópica de Alta.